Sabe, eu quero compartilhar uma palavra com você nesta noite, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo 47 Ezequiel 47 E nós vamos ler a partir do verso 3 Podemos ler, amém? Ezequiel 47, a partir do 3, diz assim O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão E enquanto ia, mediu 500 metros E levou-me pela água que batia no tornozelo Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava ao joelho E ele mediu mais 500 E levou-me pela água que batia na cintura Mediu mais 500 Mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar Porque a água havia aumentado e era tão profunda Que só se podia atravessar a nado Era um rio que não se podia atravessar andando E ele me perguntou, o filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio Agora o 9 Pulando para o 9, diz assim Por onde o rio passar Haverá todo tipo de animais e de peixes Porque essa água flui para lá E saneia, ou seja, e cura a água salgada De modo que onde o rio fluir, tudo viverá Onde o rio fluir, tudo viverá Amém? Pai, essa é a tua palavra Ministra aos nossos corações Como o Senhor tem ministrado Na minha vida, Pai Que possamos sair daqui nessa noite, Pai Com essa certeza Que precisamos mergulhar mais fundo No teu fogo Na tua presença Em nome de Jesus Sabe, eu quero falar sobre um tema Que parece que não faz sentido Mas faz total sentido Que é esse Mergulhe no fogo Mergulhe no fogo Pastor, mas se mergulha na água, né? Sabe, gente Existem coisas dentro da palavra de Deus Que não precisam fazer sentido Amém? Tem coisas que você não precisa entender Mas você precisa o que? Viver As coisas de Deus nós temos que viver E existem coisas que nós temos que nos jogar Mergulhar de verdade Sem reservas Em nome de Jesus Nós estamos nesse culto de dois dias Chamado Acende o Fogo 2020 Fazem 13 anos que a nossa igreja realiza esse evento Com o propósito de nos avivar Com o propósito de nós recebermos uma palavra Que venha nos fazer ficar mais perto de Deus Toda vida que Deus quis se manifestar Para o homem Muitas das vezes você vai ver no Velho Testamento Ele se manifestava através dos elementos da natureza Que Ele mesmo criou Deus se manifestava através do fogo Fogo representa o poder de Deus Deus quando quis falar com Moisés Lá no meio da saça A saça, uma árvore Começou a pegar fogo e não se consumia E Deus falou com Moisés E Deus quando quer falar também da sua presença Ele representa a água O rio Sabe gente, aqui eu aprendo algo poderoso Que a presença de Deus Ela não pode ser Um lugar que você frequenta Ela precisa ser um ambiente que você vive Você recebeu isso? Sabe por quê? Porque o local que você está Espiritualmente Ele é muito mais importante Que o lugar que você está geograficamente Não importa se você está aqui de corpo presente Mas o seu espírito Você precisa entender essa presença E mergulhar nessa presença Ontem eu fui com alguns jovens Humberto Carreiro Eu tive a certeza de minha salvação Quando eu desci a Big Tower Depois de alguns segundos Quando a alma voltou para o corpo Eu vi quem eu era De verdade Graças a Deus que eu sou salva Mas teve um momento Que a gente foi num zoológico E eu vi uma girafa E eu fiz foto da girafa Eu acho um animal lindo E na hora eu pensei assim Quantos de nós somos igual a girafa? O corpo está aqui Mas a cabeça está lá longe Não estamos presentes Não estamos entregues Sabe gente Essa passagem é muito interessante Deus ministrou o meu coração Faz alguns anos Eu preguei ela na live Esses dias atrás E eu senti no coração De ministrar ela aqui Nessa noite para vocês E eu quero começar Fazendo uma pergunta para você Quantos aqui já foram na praia? Não estou perguntando Se você gosta de praia Se você tomou banho de praia Não Quem já foi na praia? A maioria, né? Parece meio Não faz sentido A gente fazer essa pergunta Nós morando aqui em Florianópolis Na capital E nós temos mais de 40 praias, né? Por que que você vai na praia? Por que que você foi na praia? O que que faz a praia ser praia? O Mar Praia sem mar Se transforma em deserto Se transforma num lugar seco E sem vida Não é verdade? Agora não vou perguntar Quem já foi numa igreja Porque nós estamos dentro de uma igreja Mas o que faz você vir na igreja? É a presença de Deus Amém? Porque a igreja sem presença de Deus Também se transforma num lugar deserto Seco e sem vida Agora Você pode ir na praia E não entrar no mar? Sim Pode ou não pode? Eu pelo menos já fui muitas vezes na praia E não entrei no mar Principalmente nossa água aqui Que é bem gelada, né? Eu já botava o dedo assim Opa Sentia aquele frio Nem entrava A gente pode ir na praia E não entrar no mar Só ficar contemplando Observando tudo aquilo E ficar na areia ali Tomando um banho de sol, talvez E você pode vir na igreja E não entrar na presença de Deus? Pode ou não pode? Pode Você pode Vir na igreja toda semana Não faz de mim um cristão Assim como ir no McDonald's toda semana Não faz de mim um Big Mac É ou não é? Uma coisa não tem nada a ver com a outra O que faz de mim de verdade Ser um cristão É deixar Cristo viver em mim O que faz de verdade É eu vir nesse culto nessa noite Vir nessa igreja nessa noite E sair daqui transformado É entrar nessa presença Nesse rio Que transforma a minha vida Se não, não adianta de nada Se transforma numa palestra motivacional E que você fala assim Embarar tudo certo Mas você não é transformado por ela Porque quando esse rio Entra em nós A própria palavra fala Que onde esse rio passar Tudo viverá Tudo que é morto viverá Não importa se na nossa vida Existe algo que está morto Algo que está apagado Algo que não está dando certo Mas quando esse rio da presença Entrar em nós Meu irmão Tudo viverá Essa é uma promessa Gente Eu, por exemplo Eu nasci na praia Mas nunca tinha entrado no mar Eu nasci num berço cristão Fui criado na igreja Mas não conhecia a presença de Deus Até o dia que de verdade Eu entrei na água Até o dia que eu vi Essa presença Transformar a minha vida Até o dia que o Senhor Permitiu Porque nós ouvimos É pelo amor É pela dor E por causa de uma dor Eu estava no hospital De uma cirurgia De apêndice Que te andava errado O médico falou No quinto dia Vamos ter que abrir novamente De tua barriga Porque infeccionou E algo grave está acontecendo Eu lembro que naquela noite Eu falei Eu tinha acabado de completar Dezoito anos E eu falei para o Espírito Santo Era umas dez horas da noite Naquele quarto de hospital Eu falei assim Espírito Santo Se o Senhor de verdade Tem um plano para a minha vida Se o Senhor de verdade Existe Deus Transforma a minha vida Me cura Eu faço um desafio Se o Senhor me curar Eu vou sair desse hospital E eu vou mergulhar na tua presença Eu nunca mais vou sair Eu vou parar de ser Aquele girafa Que vai lá E fica com a cabeça longe Que nasceu na igreja Mas nunca teve um encontro Com Cristo Eu vou começar a viver Cristo na minha vida E naquela noite Eu peguei no sono No outro dia pela manhã Meu irmão quando acordei Eu estava completamente curado Eu não tinha mais nada Depois de dois dias Eu recebi auto do hospital E eu lembrei Da oração que eu havia feito Depois de quinze dias De recuperação em casa Eu voltei para a igreja Para a praia Quando eu ali cheguei Parecia que eu nunca tinha entrado Naquele lugar na minha vida As canções não eram apenas Canções bonitas Palavras que me motivavam Não Aquilo estava entrando dentro de mim Estava rasgando o meu ser Eu vi que eu tinha aberto De verdade O meu coração para Cristo Eu vi que de verdade Eu tinha tirado aquele bloqueio Eu tinha Sabe Me entregue totalmente ao Senhor Eu tinha tirado os meus pés do chão E começado a deixar Ele Transformar a minha vida Naquele dia Eu aceitei Jesus Como o Senhor e salvador Da minha vida Meu irmão E eu nunca mais saí Nunca mais Deus começou Não somente Transformar a minha vida Mas como todos ao meu redor Como meus familiares Como meus amigos E todos os dias Às vezes os jovens Eu prego para os jovens Eles perguntam Pastor O que faz você viver Quase 20 anos Servindo ao Senhor Jesus Eu não consigo permanecer Eu venho na igreja Mas não sei o que me faz Largar o pecado Largar o mundo E ficar Eu digo Cara Me desculpa Preciso te falar algo Meu brother O jovem sabe o que eu falo Meu brother Para de ficar no raso E mergulha na presença Porque você nunca mais Vai querer sair Você não conhece ainda a presença Porque quando você conhecer Meu irmão Você nunca mais vai querer sair E é sobre essa presença Meu irmão Que eu quero falar para você Sobre esse rio Ou sobre esse fogo Que nós estamos buscando Aqui nessa noite Eu quero te desafiar A sair do raso Eu quero te desafiar A talvez sair lá Das margens da areia E mergulhar no rio de Deus Eu quero que você Nessa noite Entenda que Deus Tem algo a mais para você Que a vida com Deus Não é uma vida comum Uma vida normal Uma vida monótona Não São desafios que nós temos No profundo No profundo E aqui O profeta Ezequiel Ele tem uma visão Em que o ser Direciona ele Em uma água Que sai do templo E essa água Ela escorre em direção Ao mar morto E ele começou a medir Ele falou Mediu 500 metros E as águas agora Eu entrei Eu pisei na água E as águas agora Me batiam no tornozelo E ele mediu mais 500 E agora Me batiam nos joelhos E ele mediu mais 500 E eu continuei caminhando E agora as águas Batiam na cintura É interessante porque O mar morto Ele está muito abaixo Do nível da água E ele recebe Muitos rios E ele não consegue Fluir Para outros lugares Ele não desemboca Ele recebe águas De muitos lugares E fica tudo ali E aí ele tem Uma quantidade de salito Muito alta Então Nada vive Não tem vida No mar morto Bom O nome já diz morto Ele não consegue fluir Aqui eu vejo Algo poderoso Gente Quando nós Não conseguimos fluir Na vida dos outros Nós acabamos morrendo Tudo que você tem recebido É para fluir É para fluir Essa presença Para os outros É para fluir Essa presença Para quem está ao seu redor Para a sua família Para aqueles que estão ao seu redor É para fluir E ele fala Ele levou-me As águas batiam pela cintura Agora me trouxe de volta À margem E disse Você vê E ele começou a ver árvores E ele disse De modo que De modo que Onde esse rio fluir Tudo viverá Tudo viverá Sabe gente Onde o rio fluir Tudo viverá O que eu aprendo aqui É que ele usa As articulações Do nosso corpo Para nos mostrar Que nós chegamos A três níveis Da presença de Deus As articulações Estruturais Do ser humano As articulações Que trazem estrutura E movimento Ao nosso corpo Nos levam A três níveis Da presença Só porque a entrega Nos leva ao profundo E ele fala De articulações Fundamentais Do ser humano Sabe gente Deus quer te levar O nível da presença O nível da presença Até o profundo E você precisa Continuar caminhando E a primeira articulação Que ele fala É do tornozelo Onde que a água Estava batendo agora? Aonde? Vocês estão aqui? Você está aqui nessa noite Meu irmão? Tá? Você não é girafa não Olha se tem alguma girafa Do seu lado aí Não tem Onde que ela me levava? Ao tornozelo O tornozelo É a articulação Que me traz O movimento dos pés Em que eu piso Fala de pisar Se eu estiver Com meus tornozelos Machucados Eu consigo pisar? Você consegue pisar Com o seu tornozelo Machucado? Você não consegue Colocar os pés no chão Você não consegue Firmar o seu corpo Você precisa estar Com o seu tornozelo Saudável Você precisa estar Com os seus tornozelos Saudáveis Para que você possa pisar E aqui a primeira coisa Que ele fala É que eu preciso pisar Eu tenho que sair Das margens Eu tenho que sair De fora do rio E pisar E entrar na presença Isso me fala o que? De decisão Que eu preciso tomar Naquela noite Naquele hospital Eu precisei tomar Uma decisão importante Na minha vida De pisar De entrar Na presença de Deus Ok? Talvez o senhor Está nos desafiando Nessa noite A tomar uma decisão A tomar uma decisão Nós pararmos De sermos Indecisos Nas coisas de Deus E pisar Tornozelo É a articulação Que me traz Movimento Que me traz A estrutura do corpo Em que eu fico De pé Que eu fico firme Tornozelo Aprendemos Muitas vezes E vemos As experiências Dos outros Quando eu entro Na presença de Deus Eu vejo Muitas coisas Me estimulam Me incentivam A entrar Na presença de Deus Eu vejo Pessoas Indo no profundo E aquilo Me incentiva Me estimula Eu vejo Pessoas mergulhando Sabe o que isso Me mostra? Que os testemunhos Dos outros Me incentivam A continuar Talvez você Está aqui Nessa noite E você tenha ouvido Testemunhos De pessoas De pessoas De Deus E esses testemunhos Eles te incentivam A continuar Porque você Está iniciando Nisso Tornozelo Me fala De decisão Deus quer de nós Nessa noite Uma decisão De tirar Muitas vezes Os calçados Do orgulho Os calçados Da impureza Do pecado E mergulhar Nessa presença Isso que ele fala Sobre os tornozelos Águas Que batiam No tornozelo E nós falamos Assim Meu Deus Como essa presença É maravilhosa Como é bom Sentir a presença De Deus Como é bom Estar na presença De Deus Só que interessante Que ele diz assim E ele continua Medindo mais 500 Eu aprendo Que tem algo a mais Que não para Por aí E eu continuei Caminhando E agora As águas Me batiam aonde No joelho E o joelho Obrigado meu amigo Joelhos São as articulações Que me trazem o que Movimentos Se os meus joelhos Estiverem machucados Eu consigo caminhar Você consegue caminhar Não consegue Com os joelhos Machucados Nós não conseguimos caminhar Joelhos Me falam De vida de oração Eu entro na presença Mas eu não posso Ficar por aí Eu preciso Ter uma vida agora De oração Eu preciso querer Ir mais a fundo Eu preciso conhecer Mais a presença Eu preciso conhecer Mais o rio Eu não posso ser Um cara que far Que mergulha E sai de volta Que vive nisso E pisa E volta E pisa E volta Não, agora eu preciso Continuar caminhando Entender que o Senhor Tem algo mais Para a minha vida Entender que Deus Tem uma experiência Mais profunda Para mim E as águas Agora me batiam Nos joelhos E isso me mostrava Sabe o que? Uma vida Mais entregue Na presença de Deus Deus quer que você Busque mais Ele Todos os dias Que você tenha Experiências com Ele Todos os dias Eu Sabe gente Se eu for contar aqui Os testemunhos Que eu tive com Deus E as maiores experiências Que eu tive com Deus Não foram em grandes Conferências Embora são muito importantes E a gente recebe Homens e mulheres de Deus Que trazem palavras Que nos incentivam A ir mais profundo Eu olho os testemunhos Eu olho as palavras dos outros Eu leio livros dos outros E aquilo me estimula A ir mais profundo Só que água pelos joelhos Me falam Que eu preciso viver As minhas próprias experiências E parar de viver Das experiências dos outros Parar de ouvir Falar dos testemunhos Dos outros E começar a viver Os meus próprios testemunhos E começar a contar Os meus próprios testemunhos E começar a escrever Os meus próprios livros Amém? Ouvir uma mensagem Ler um livro Me estimula Com o testemunho dos outros Mas quando eu dobro Os meus joelhos Lá no meu quarto Muitas vezes Só eu e o Espírito Santo E falo com Ele E sinto a presença dEle Quando abro a sua palavra E Deus fala comigo Isso me fala Que eu preciso viver As minhas próprias experiências Isso é o Espírito Santo Falando para mim Filho Eu tenho algo mais para você Eu tenho coisas profundas Para a sua vida As maiores experiências Que eu tive com Deus Meu irmão Não foram talvez Em grandes conferências Mas foram lá no meu quarto Quando eu dobrei os meus joelhos E chorei na presença dEle E me derramei na presença dEle E eu me levantava Me sentindo fortalecido Sentindo que o Espírito Santo Estava comigo Em nome de Jesus Você está aí, amém? Amém As águas agora me batiam No tornozelo Então Ele continuou medindo E Ele mediu mais 500 E agora Eram águas Onde que batia? Na cintura A cintura é uma outra Reticulação de movimento Do corpo humano Que me traz Um movimento de direção O que é que a cintura me traz? Direção A cintura está ligada A minha coluna vertebral Ou seja A minha cintura me traz Um movimento Com as cinturas eu direciono Onde eu quero ir Ok? O que é que Deus fala agora Sobre isso? Que tem um momento na presença dEle Que Deus começa a te dar direções Deus começa a te mostrar Novos caminhos Deus começa a te mostrar Novas experiências Deus começa a te mostrar Que Ele tem algo mais pra você Mas pra isso Você precisa ir mais fundo Pastor Eu estou há muito tempo Na igreja Estou há muito tempo Servindo ao Senhor Mas eu não tive Muitas experiências Ou seja Eu não vivi grandes milagres Da parte de Deus Na minha vida Sabe? Muitas vezes é porque Você está vivendo no raso É porque nós estamos Vivendo no raso E não estamos deixando O rio de Deus fluir E não estamos caminhando Nessa presença Águas pela cintura Me falam sobre isso Sobre direção Deus Quer me mostrar Novos caminhos Sabe? Águas pela cintura Me falam que Eu estou mais profundo Da profundidade do rio Eu estou mais próximo Do profundo do rio Agora não dá mais Pra ficar onde estamos Ou nos jogamos Ou voltamos à margem Já estamos Envolvidos com o rio Já recebemos Os benefícios do rio Talvez as águas Pelas cinturas Mostrem que eu já tenho Algum ministério Que eu já faço Alguma coisa Que eu já recebi Algumas bênçãos De Deus O milagre Que eu tanto queria A salvação Dos meus familiares Aquele emprego Eu já recebi Os benefícios do rio Eu já me refresquei O que eu precisava Porque muitas vezes Quando eu vou Com o meu filho Na água O Pietro Ele ama o mar Então quando eu vou Com o Pietro Na água Muitas as vezes Eu não quero mergulhar Eu vou com ele Ele mergulha E eu fico ali com ele E as vezes nós falamos Pastor eu só vim trazer alguém Eu não preciso mergulhar Eu só vim receber Alguma coisa do rio E muitas vezes Quando nós ficamos Com as águas pelas cinturas Nós começamos a sentir Sabe o que? Frio Frio Nós estamos com a cabeça Ainda pra fora Estamos vendo ainda Tudo que está acontecendo Aí fora Estamos ouvindo ainda Muitas coisas que estão Acontecendo aqui fora Estamos ainda muito envolvidos Com as coisas de fora E as vezes Ouvir demais As coisas naturais O que acontece aqui fora Pode me influenciar A voltar Ou me influenciar A ficar parado Onde eu estou E não avançar O que que nós estamos ouvindo? Quais são as vozes Que nós estamos ouvindo? As águas pelas cinturas Me falam que é o último passo Para eu me jogar Mas não é tudo Não é tudo Deus tem algo mais Tá bom Tá bom ainda amigo do melhor Tá bom Já fiquei até aqui Tá bom Mas Deus quer te desafiar Nessa noite A mergulhar Nessa presença Nesse rio Nesse fogo Que Deus tem pra sua vida Deus quer me desafiar A mergulhar Então ele disse assim Então ele mediu Mais quinhentos E agora Era um rio Que eu não conseguia Atravessar O que? Andando Mediu mais quinhentos Mas agora era um rio Que eu não conseguia atravessar Porque a água havia aumentado E era tão profunda Que só se podia atravessar A nado Era um rio Que não se podia Atravessar Andando Não sei se você entendeu aqui O que isso quer dizer Nos nossos corações Ele disse assim Agora a água Era tão profunda Que eu não podia Mais atravessar Andando Sabe o que ele está falando aqui? Que agora Eu precisava tirar Os meus pés do chão E deixar o rio Me levar Agora as articulações Do meu corpo Não me envolvem mais Mas a minha entrega Agora eu tinha que tirar Os meus pés do chão E parar de andar Onde eu quero E parar de levar O rio A presença Onde eu quero E parar de controlar Aquilo que Deus Quer fazer na minha vida E deixar Aquilo que Deus Quer fazer Controlar a minha vida E deixar o rio Controlar a minha vida Parar de fazer as coisas Do nosso jeito E deixar as coisas Acontecerem do jeito De Deus É isso que ele está falando Agora Era um rio Que eu não podia Atravessar mais Andando Tem um momento Que nós precisamos Tirar os pés do chão Parar de querer Controlar as coisas De Deus E deixar as coisas De Deus nos controlar Deixar o rio Nos direcionar Meu irmão Deus pede algo Para você nessa noite Tira o seu pé do chão Tira o seu pé do natural E mergulha nessa presença Que quer transformar você E mergulha nesse rio Que quer transformar você Os meus pés Precisam de verdade Sair do natural E começar a viver Sobre o natural Sobre o natural Eu não sei você Só que muitas vezes Eu fico frustrado Comigo mesmo Quando eu tento fazer As coisas do meu jeito Quando eu quero ajudar Deus Sabe quando a gente Quer ajudar Deus E a gente fala Para Deus assim Deus Eu quero que o Senhor Faça dessa forma Deus Eu quero Fazer desse jeito Deus Porque é assim Que vai dar certo Deus Não tem problema Eu fazer isso na minha vida Isso não está me prejudicando não Deixa eu continuar assim Como eu estou Sabe quando a gente Quer ajudar Deus E acha que Deus precisa de ajuda E a gente não confia De verdade Naquilo que o Senhor Tem para nós Salmo 37 Versos 4 e 5 Dizem que nós Precisamos nos entregar Deleite-te no Senhor Ele concederá os desejos Do teu coração Entrega O teu caminho O Senhor Confia nele E ele Tudo fará Isso fala de Entrega Quando eu mergulho Eu entrego Eu entrego a minha vida Por inteiro Eu entrego aquilo que Deus Quer fazer na minha vida Por completo Sem reservas Eu entrego de verdade Nós viemos aqui Às vezes nós até entregamos Deus eu entrego a minha vida Eu entrego a minha família Eu entrego todas as áreas Da minha vida Diante do Senhor Mas quando chega No dia seguinte No primeiro problema Na primeira situação difícil Que nós encontramos Nós pegamos de volta E fazemos do nosso jeito Significa que nós não entregamos Talvez nós emprestamos Talvez nós não entregamos ainda A nossa vida por completo Para Deus E deixamos ele Transformar Nosso ser Como ele quer Deus pede Para você Nessa noite Entregar Por inteiro A sua vida Deus diz Para você Filho Existem Níveis Da minha presença Que você precisa Caminhar Você precisa pisar Você precisa Deixar as águas Baterem os seus joelhos E ter uma vida Assim de oração Você precisa Continuar caminhando E deixar as águas Chegar na sua cintura E ver que eu tenho Uma direção nova Para você Que eu tenho Novos caminhos Que eu tenho Novas direções Para a sua vida Mas tem um momento Na sua vida Que você precisa Mergulhar E deixar eu fazer As coisas Porque aonde Os pés Do homem Tocam Onde nós Podemos fazer Aquilo que está Ao nosso alcance Às vezes Deus não faz Porque está Onde? Ao nosso Alcance Mas quando sai Do nosso alcance Deus começa A fazer Quando sai Do alcance Dos seus pés E você acha Que não tem mais controle Mas você entrega É aí que Deus Começa a fazer Quando acha Que não dá mais certo Quando acha Que é impossível É aí que Deus Começa a agir Na sua vida Em nome de Jesus Eu quero que você Se coloque de pé Onde você está O meu Cristo Em breve Voltará Eu quero que você Eu quero que você